O que deve ter em um anúncio? Anúncio? Que tipo de anúncio? Anúncio no Facebook? Anúncio no Instagram? Anúncio no YouTube? Anúncio no Google? Mas o que a gente mais usa aqui no Você Ligado é Facebook e Instagram. Então é mais sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vem com a gente! Aqui é a Roberta Santos, sócia e copywriter da Você Ligado. E se tem uma coisa que eu faço na minha vida é escrever anúncio. Já são milhares de reais investidos em anúncio. Então eu posso te explicar o que não pode faltar em um anúncio de jeito nenhum. Então bora lá para o vídeo de hoje que você vai entender como o método Impacta, Conecta e Converte vai facilitar as suas vidas na hora de criar anúncios. A primeira coisa que você deve focar no seu anúncio, a primeira e a mais importante de todas, é caprichar na sua headline. O que é uma headline? É um título persuasivo, chamativo, que impacta o seu cliente. Então a gente vai seguir o método Impacta, Conecta e Converte nos anúncios. Qual que é o objetivo dessa headline? Fazer com que a pessoa leia a próxima etapa do seu texto, que é o corpo do seu texto. E aí depois levar para a próxima etapa e aí sim levar ela para página de vendas, WhatsApp, Instagram ou onde quer que você queira direcionar essas pessoas. Mas nessa headline, o que ela deve conter então para que ela seja persuasiva? Ela deve conter o que você achar pertinente de acordo com o que você vai falar na sua comunicação. Então vamos traduzir aqui. Se eu quero despertar algum tipo de medo para que a pessoa tome atenção, preste atenção naquilo que eu estou falando e clique para ir para a próxima etapa, eu vou usar alguns elementos que despertem essa sensação nessas pessoas. Então se estou falando de medo e estou falando do nicho de finanças, então às vezes é medo de estar perdendo dinheiro por não saber investir. Então eu vou trabalhar isso na minha headline, no meu título. Pode ser que eu queira quebrar alguma objeção, alguma resistência que o cliente tem em relação ao seu produto ou serviço e aí eu quebro nessa headline. É uma opção também. Eu posso trabalhar também os sonhos dessas pessoas. Então o sonho de viver de renda passiva. Eu posso na minha headline fazer isso desde que eu não infrinja as políticas do Facebook. que embora muita gente fique bravo ou brava com as políticas, com os bloqueios, é importante que elas existam porque sem essas leis seria muito fácil. Muita propaganda enganosa, ia perder completamente a credibilidade. Então eu fico muito feliz que existam essas leis para proteger a gente. Então o que são essas leis? Algumas delas, e eu estou gravando esse vídeo em dezembro de 2020. Então entenda que elas mudam. Antes não podia ter mais do que 20% de texto ali na imagem. Hoje já não tem mais essa regra. Então fica atento aí nas regras, você tem que ler lá o manualzinho bonitinho. Mas fazer promessas de antes e depois não pode. Promessas de ganhos financeiros. Promessas de emagrecimento, um dente mais branquinho ali. Essas coisas eu não posso. Mas eu posso sim, de forma estratégica, falar sobre os medos, mitos, mentiras, objeções na minha headline. Então capricha. Se você quer um vídeo sobre headline, fala aqui. Eu quero um vídeo sobre headline. Fala nos comentários. Eu tenho certeza que já tem algum vídeo aqui no canal que você pode pesquisar e encontrar sobre headlines. Beleza. A primeira parte que não pode faltar é isso, tá? A segunda parte é gerar conexão. Então eu impactei de alguma forma. Eu vou conectar com essas pessoas. Então ou eu vou quebrar alguma objeção também. Ou vou aumentar ali o problema, o medo que ela tem. Pra que ela decida tomar uma decisão. Ou eu vou invalidar algumas opções, né? Talvez você já tenha tentado shake Herbalife. Talvez você já tenha tentado ir pra academia sete vezes por semana. Talvez você já tenha tentado tomar remédio pra emagrecer. E nada disso deu resultado. Talvez seja porque você não conhece o método XYZ. E aí vem a última etapa, né? A etapa que a gente chama pra ação. Nós, marqueteiros, chamamos de CTA. Traduzindo, call to action. Chamada pra ação. Então essa chamada pra ação, ela tem que ser muito clara, tá? Se eu estou falando do feed do Instagram ou do Facebook, o negócio vai ser aperte em saiba mais e... E aí você dá um direcionamento. Descubra os detalhes ou compre, né? Adquira. A gente não gosta muito de usar a palavra compre, mas adquira já o seu. Aproveite enquanto ainda está disponível. Então depende de pra onde você vai mandar, o direcionamento vai ser diferente. Mas é importante que ele exista. Ainda no Brasil não temos 100% das pessoas que compram online. Então assim, em muitos dos nichos você precisa deixar muito claro o que vai acontecer depois que ela clicar naquele anúncio. O que espera ela, né? Por que eu deveria perder tempo da minha vida clicando nesse anúncio? Então deixa sempre muito claro que vai converter muito mais. Essas são algumas das dicas sobre anúncios que eu posso te passar aqui. Se você quiser que eu aprofunde ainda mais, traga mais exemplos, mostre alguns dos exemplos que a gente faz aqui na Você Ligado, dos que mais convertem, às vezes os que menos convertem. É interessante saber também. Tem um tema muito polêmico. Será que criativos, que são criativos, convertem mais? Fica aí o questionamento. Se você sabe a resposta, manda aqui nos comentários também. Curtiu esse vídeo? Deixa aqui o seu like. Quer saber mais sobre copywriting? Se aprofundar, entra no canal do Telegram. Acompanhe a arroba Roberto S. Velli no Instagram. Lá eu mostro bastidores, tiro dúvida, engajo demais com a galera. Até a próxima. Não sei, esse final ficou esquisito. Eu não finalizei direito e a gente não tem mais tempo. Até a próxima. Tchau. Tchau.